E hoje contamos com a presença da Universidade Sénior de Barcelos, da Universidade Sénior Rotari de Matozinhos, da Universidade Sénior Rotari da Póva de Varzim, nossa companheira do outro ladinho, e agradecemos desde já a vossa participação. Bem-haja que tenham aceito o nosso convite. Saudamos ainda a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conte, que neste momento não se encontra cá, mas com certeza que chegará ao pé de nós, os membros da Direção da Associação de Solidariedade Social, o Teto, aos membros do Conselho Pedagógico e Consultivo do Clube Sénior de Vila do Conte, e ainda aos familiares e amigos dos elementos do Grupo Coral. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Para vos receber e dar as boas-vindas, eu chamo ao palco o Presidente da Associação, o Teto, o Professor Joaquim Amorim Costa. Boa tarde. Depois do que a professora Maria lhe disse, eu devia ficar me calado porque praticamente já dou as boas-vindas. Mas como um dos primeiros fundadores da nossa Universidade Sénior, que chamámos como Sénior, e como a Universidade Anfitriar, penso que me fica, tenho o dever de vir aqui no bar esta iniciativa. Mas das coisas que me têm entusiasmado nas universidades sénior, é precisamente este convívio que, de vez em quando, ou muitas vezes, acontece no país fora. Por isso, louvo as três universidades que hoje aceitaram conviver connosco na Vila do Coito. De certeza que vão gostar de estar aqui, porque já estiveram, e é bom que continuemos a partilhar uns com os outros. Porque assim também damos o exemplo aos mais novos, como os Sénior são capazes de dividir, de partilhar. De maneira que, a todos, desejo uma boa tarde e que, de facto, sejámos todos daqui mais unidos, mais com vontade de conmugar-nos mais este tipo de atividades. Boa tarde. Se preparar para integrar o nosso grupo coral, o Clube Sénior de Vila do Conde, nasce assim por iniciativa da Associação de Solidariedade Social a Teto, que desenvolve trabalho na área social desde 1974 e junto dos Sénior desde 1993. O nosso grupo coral, o grupo do Clube Sénior de Vila do Conde, tem tido, ao longo destes últimos 4, 5 anos, um desenvolvimento fantástico e hoje apresenta-se aqui com a mais recente exibição, a opereta ligeira Dom Diniz e Dom Isabel, uma opereta da autoria de José Budinho e que tem a orientação da maestrina Amélia Carneiro, que nos tem orientado o trabalho do grupo coral nestes últimos anos. Vamos assistir. É um espetáculo interessante. Conto com a vossa participação. A reina Santa Isabel, que diz a Dom Isabel, da autoria de José Carlos Budinho, leva-nos à corte do rei Diniz e da sua esposa, a reina Santa Isabel. Aqui são apresentadas as principais obras de rei e os não menos lendários milagres da reina Santa, tendo por base uma forte mensagem de apelo aos valores de entreajuda, de solidariedade, de valorização e dignificação dos pequenos erros, que, a par dos grandes feitos governativos e políticos, são fundamentais para ouvirmos e descobrirmos a rosa que há em nós, essa força tão necessária para enfrentar todos os problemas. As lendas e os factos aqui narrados serão apresentados por quatro grupos de personagens, apoiados por um narrador ao longo de toda a obra, que passamos a apresentar as raias de Dom Isabel, os páginas de El Rey Dondinis, povo, pobres e mendigos, suas majestades ao rei Dondinis e a reina Dó Isabel, dado que esta obra é um todo, agradecemos que guardem os vossos aplausos para o grande final, no qual todos os personagens, a uma só voz, nos remetem para a rosa que há em nós. Senhoras e senhores, estão convidados para esta viagem musical pela nossa história. Amém? Amém. Amém. E por imensas histórias, foi casado com a não menos célebre Rainha Santa Isabel. O seu poder e o valor, associados ao seu afortunado casamento, levaram o povo a perpetuar o ditado El Rey D. Dinis fez tudo o quanto quis. Amém. 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 D. Dinis fez realmente coisas importantes para o país. Após as conquistas dos seus antepassados, D. Dinis dedicou-se ao desenvolvimento do território, incentivando a agricultura, a indústria e o comércio. Dede-se também a ele a criação da primeira universidade, que é hoje a Universidade de Coimbra. Amém. É o rei que faz coisas importantes, D. Dinis rezando com o povo e o país. É alguém que faz coisas importantes Viva o Dom Vini Vem por ali na costa de Leiria Andava o mar comendo Portugal O Dom Vini com tal sabedoria Andava o mar plantando-lhe um pinhau Este pinhau vai dar muita madeira Para ter mudanços para navegar E Portugal virá de esta maneira Sem poder se impede no mar É alguém que faz coisas importantes É bem do povo e do país É alguém que faz coisas importantes Viva o Dom Vini Vem lá com os campos e doamos terras Para cultivar as minhas e morais As regras francas andam já na pé Para o progresso de se dinamizar Vem por ali na costa de Leiria 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 comida e dinheiro pelos pobres e cuidava dos doentes com as próprias mãos. A sua bondade foi amplamente apreciada por todos e a ela estão associados inúmeros milagres que contribuíram para a sua canonização. Marantão, paus que andam pelo chão, sem ter casa nem ter pão e no mundo vivem sols e também dizer de viva a voz que a maior riqueza está em nós. Repartir, voltar e dividir e poder ser sorrido, nos pedir com amor. E se acaso não é melhor, uma voz é quanto basta para dar amor. Senhora Santa, formosa, Senhora Santa, sois nossa, rainha santa e sangue, Senhora Santa, formosa, Senhora Santa, sois nossa, rainha santa e sangue, Senhora Santa, formosa, que desceu o céu. Visitar os doentes e juntar, nos enfermos a pensar que não vão morrer a sol. E também dizer de viva a voz que a maior riqueza está em nós. Basta dar um sorriso ou olhar, ou por vezes conversar, para melhor dizer amor. E se acaso não é melhor, uma voz é quanto basta para dar amor. Senhora Santa, formosa, Senhora Santa, sois nossa, rainha santa e sangue, Senhora Santa, formosa, Senhora Santa, sois nossa, rainha santa e sangue, Senhora Santa, formosa, Senhora Santa, sois nossa, rainha santa e sangue, Senhora Santa, formosa, que desceu o céu. Diz-se que Dom Dinis não via com bons olhos alguns dos trabalhos a que sua esposa se dedicava. Por um lado, não gostava de haver em frequente contacto com os pobres e os doentes. E, por outro lado, os seus conselheiros consideravam que o dinheiro que Dona Isabel esbanjava com os mais fracos Constituiu uma grande despesa para a coroa. Mentidos, pobres e pedidos, despesas para evitar. Dos fracos, nunca reza a história, vamos lá poupar. Então, nós tudo é importante, mas nunca para esbanjar. Com Dom Dinis, os documentos oficiais até então escritos em latim, passaram a ser todos revigidos em português, valorizando assim a língua do seu país. E, por outro lado, não gostava, não gostava, não gostava, não gostava. E, por outro lado, não gostava, não gostava, não gostava, não gostava, não gostava. Não decretem latim O português fica assim Para mandar e obedecer Rosa, rosa, rosa e rosa e rosário Rosa, rosa, rosa e rosário Vai ser cabaro aqui Quem não é rosa Fica só rosa para mim O domínio dizem quem manda Já se tratou do latim Mas vai plantar um jardim Rosas em português Rosa, rosa e rosa e rosa e rosário Porquê que choras assim Vai ser cabaro aqui E quer rosa logo que vês Rosa, rosa, rosa e rosário Rosa, rosa e rosário Rosa, rosa, rosa e rosário Vai ser cabaro aqui Quem não é rosa Fica só rosa para mim Fica só rosa para mim O milagre mais famoso Dona Isabel É o milagre das rosas Em que ela converteu o pão Que levava-o para os pobres em rosas Para que D. Dinis Não se zangasse Bom dia, majestade Ainda é madrugada Para onde partires Ele será trilhoso Deixa curioso É o rei D. Dinis E nesse seu vestido Venha ao meu escondido O que é que é Vá lá, minha senhora Estás tão caladinho O que é que é Vá lá, minha senhora Levo rosas Senhor, para o mundo Rota as brancas Com a cor da paz Santa Clara Vamos inventar Com as rosas Com a cor da paz Mendo diz Levais-mas é dinheiro Mendo diz Desculpas à fé Com as rosas Rosas em janeiro Ai Deus e o é D. D. Dinis Era um homem muito culto E verdadeiramente amante E protetor das artes Foi um grande poeta Sendo o autor De alguns dos mais belos Poemas líricos Portugueses Dois Com as rosas Mendo diz A terminar. Ai, flores do verde pino, se sabedas novas do meu amigo. Ai, flores do verde pino, se sabedas novas do meu amigo. Pai, Deus e o rei, Pai, Deus e o rei, Pai, Deus e o rei. Um dos milagres associados a Dona Isabel diz respeito à construção de uma capela a seu pedido. Segundo a lenda, quando já não sobrava dinheiro para pagar aos construtores, Dona Isabel terá oferecido uma rosa a cada um. Por respeito, os construtores aceitaram a rosa sem comentários. Em suas casas, porém, a rosa transformou-se em ouro. Certa vez a rainha mandou construir uma igreja ao Senhor, mas por fim o dinheiro acabou. Um dos milagres associados a Dona Isabel terá oferecido uma capela a sua pedido. Um dos milagres associados a Dona Isabel terá oferecido uma capela a sua pedido. Um dos milagres associados a Dona Isabel terá oferecido uma capela a sua pedido. Um dos milagres associados a Dona Isabel terá oferecido uma capela a sua pedido. Um dos milagres associados a Dona Isabel terá oferecido uma capela a sua pedido. Para dizer a verdade já não tenho idade para passar por vô Que esta história das rosas brancas poderosas já me cheira em escuro Uma das obras associadas a D. Dinis é do Pinhal de Leiria ali plantado para impedir o avanço das águas de mar Para lá desta função, muita da sua madeira foi utilizada na construção de navios na época dos descobrimentos Naturalmente, um fogo aqui significaria um prejuízo de grande dimensão Há fogo, há fogo de grande correria Há fogo no Pinhal, no Pinhal de Leiria Há fogo, há fogo de grande correria Há fogo no Pinhal, no Pinhal de Leiria E agora, e agora, que vamos nós fazer? Não há, não há ninguém, não há, não há ninguém Há fogo, há fogo de grande correria Há fogo no Pinhal, no Pinhal de Leiria Há fogo no Pinhal, no Pinhal de Leiria Há fogo no Pinhal, no Pinhal de Leiria E agora, e agora, que vamos nós fazer? Não há, não há ninguém, não há, não há, não há ninguém Há, há, há ninguém aqui para atacar, para atacar e para nos defender Mas somos poucos que fazer Como podemos frequentemente constatar Quer em incêndios, quer noutras situações de calamidade A solidariedade entre as pessoas É um fator decisivo na diminuição dos custos e do sofrimento Bem como no salvamento de vidas Nestas alturas não há forte nem fraco E todos nós somos importantes Cantiga, Canvação para propósito Que tocou eentivos Por amor, a stad puts catricidade Um прошлом mínimo Para termos da scanner Somos fracos, matamos as mãos, a tragar, 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 a tragar. A tragar, 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 a tragar E por vezes é àqueles a quem chamamos fracos e que muitas vezes despertamos que devemos as nossas vidas, os pequenos gestos, as pequenas rosas que oferecemos aos outros são sempre recompensados. Agora vejo com clareza que a força está dentro de nós. Que tudo, tudo é importante, basta ouvir a voz da força que há em nós. E se acaso nada houve melhor, uma rosa é quanto baste para dar amor. Bom dia Senhor, bom dia a todos. Bom dia Senhor, bom dia a si também. Bom dia Senhor, bom dia a todos. Bom dia Senhor, e a si também. Se acaso escutarmos a voz da rosa, se acaso escutarmos a rosa que há em ti, vem dar-nos a mão e vem da rosa, vem dar-nos a mão e vem daí. Bom dia Senhor, bom dia a todos. Bom dia Senhor, bom dia a todos. Porque é a rosa que há em ti, vem da rosa que há em ti. Obrigada. Obrigada. Obrigada.